E eu agora vou responder, nesse exato momento eu vou responder a pergunta, porque nessa aula eu sempre respondo a pergunta. Então quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre alguma coisa, na área de autoconhecimento, da física quântica, alimentação natural, autocura, curas naturais, tá? Então você deixa aí que nós vamos selecionando e eu vou expliando, quem sabe na próxima pode ser a sua. E aí, desta vez, eu estou escolhendo aqui, deixa eu ver, a do Micael Gaspar. Micael Gaspar, ele fez duas perguntas em uma, e a pergunta dele, professor, será que podia falar um pouco sobre espiritualidade? O que são os chakras? E de que forma podemos desbloqueá-los? Espiritualidade a gente falou um pouco, né? A gente falou um pouco, mas eu me lembro de uma certa vez, o Leonardo Boff, ele fala que encontrou o Dalai Lama, certa vez, né? E participou de um evento internacional, e ele teve a ousadia de perguntar ao Dalai Lama o que era, qual era a melhor religião que existia no mundo. E ele foi imaginando que o Dalai Lama ia dizer, é o budismo, né? E o Dalai Lama falou pra ele, olha, a melhor religião é aquela que faz um ser humano melhor, né? E o Dalai Lama fala de espiritualidade, e ele diz, a espiritualidade é algo que transforma você. Não adianta você ficar, é como se você tem um cobertor, um cobertor que não te aquece nos dias de frio, entendeu? Não adianta você ficar falando de Deus, falando de Jesus, falando de Buda, de Maomé, seja quem for, se isso não, né? Se isso não transforma você. Então espiritualidade é algo que nos conecta a essa inteligência, independente de religião, também não tem mal nenhum se você participa de alguma religião, a grande questão é que você precisa estar conectado com o que os mestres falaram, né? Então se você é cristão, você precisa estar conectado com a mensagem de Cristo, né? Se você é budista, você precisa estar conectado com a mensagem de Buda. Se você é muçulmano, você precisa estar conectado. Mas ao través dos tempos, as religiões, por que existe um desgaste muito grande das religiões? Porque houve uma desconexão muito grande das fontes. As pessoas simplesmente acham que ir pra igreja e falar de Deus e de Jesus, elas são pessoas religiosas, espiritualizadas. Não, isso não é verdade, não é verdade sempre, né? Então é essa conexão maior que permite que a gente entenda que a nossa visão, por exemplo, espiritualidade, é você começar a perceber as fontes que estão vindo de sua casa e perceber como a sua vibração está influenciando ao seu redor. É você começar a perceber a relação que existe entre o seu mundo interior e aquilo que se projeta na sua vida, né? É você estar também em busca da sua música interior, né? Em busca do seu propósito. Então, por exemplo, hoje mesmo eu estava corrigindo um texto publicado nas mídias sociais falando, estava exatamente falando sobre essa questão da comparação. Então pare de se comparar com as pessoas, né? Pare de olhar pro quintal do vizinho, vai olhar pro seu quintal, né? Porque nem vale a pena você achar que o seu quintal é pior do que o do vizinho e muito menos que o seu é melhor do que o vizinho. Muitas vezes nós comparamos o nosso bastidor com o palco das pessoas. Como a gente vive hoje nesse meio das mídias sociais, muitas vezes as pessoas estão encantadas com o palco das pessoas e esquece que aquelas pessoas têm o bastidor que nem sempre é vivenciado, né? E o que são os chakras? Os chakras são os centros energéticos, né? Então é algo que eu fiquei muito impressionado porque é algo que vem da tradição hindu. Hoje a ciência comprova a existência desses centros. Mas certa vez eu participando de um evento que eu fui convidado por uma médica fluminense, a doutora Miriamorim, para fazer uma palestra para médicos homeopatas nesse congresso, tinha também o cacá verá, que é um índio, né? Se não me engano, tupi-guarani. E o cacá verá estava falando dos chakras a partir da cultura indígena. Então os chakras também fazem parte da nossa cultura. Eu fiquei impressionado com isso. Eu achava que era uma coisa só do Oriente. Então veja que, na verdade, há uma sabedoria ancestral onde pessoas que não foram para as universidades, como próprios mestres, como Jesus e como Buda, eles acessam o conhecimento diretamente. Então os hindus, assim como os chineses também acessaram as linhas de meridiano, que são as nossas veias energéticas, né? Que trabalham a acupuntura. Nós temos também esses centros, que são centros de energia, são centros de energia dos sete chakras principais, que acontecem aqui na parte de baixo, o primeiro chakra, né? Que fica aqui nessa região do períneo, né? E vai subindo até o chakra da coroa. Então cada um desses chakras, ele é conectado a um plexo solar, ou seja, a um plexo nervoso, ou seja, a um centro nervoso, ao sistema endócrino, né? E ao sistema imunológico. Então o que é que acontece? Os três chakras iniciais são os chakras iniciais que estão ligados à nossa sobrevivência. Então toda vez que você passa por alguma dificuldade na vida, algum trauma, alguma situação de dor, de sofrimento, o registro dessa informação está nos três primeiros chakras. Então, por exemplo, quando eu faço, eu tenho uma meditação que eu trabalho exatamente a limpeza dos chakras. Então a gente começa limpando esses três chakras, por exemplo, no curso de coaching quântico, a gente faz um trabalho exatamente nessa ideia de limpar, ou seja, de trazer essa energia que está represada aí embaixo, no primeiro chakra, no segundo chakra, que tem a ver com a sexualidade, tem a ver com o prazer pela vida, e o terceiro chakra que tem a ver com o nosso poder pessoal, com a expressão do nosso brilho, né? Da nossa verdade pessoal. Então fica impregnado nesses três primeiros chakras. Quando a gente está intoxicado energeticamente, emocionalmente, espiritualmente, normalmente esses três chakras estão comprometidos, e aí a energia não flui, ela não ascende, né? E aí quando nós conseguimos desbloquear esses chakras, essa energia pode ascender e sair pelo chakra da coroa, que é o chakra que nos conecta a essa dimensão de sabedoria, a essa dimensão da espiritualidade. Então, uma dica que eu dou para vocês, para quem quer trabalhar com trabalho, que ali é dentro de chakras, sem medicamento, apenas com uma prática, eu fiz isso muito tempo, e de vez em quando eu recorro, gente. Chama-se ritos tibetanos. Os ritos tibetanos são cinco posições de yoga, que foi descoberto através de um livro, de um coronel que teve no Tibete, que descobriu como rejuvenescer. E aí os meus estudos, eu fui estudar os ritos tibetanos, e os ritos tibetanos, a eficácia dele para a saúde, é porque eles alinham os chakras. Então, se você quiser ter uma técnica de alinhar diariamente os seus chakras, você começa a fazer os ritos tibetanos. Então, essas cinco posições, você faz cinco posições na primeira semana. Cada semana você vai fazer essas cinco posições. Então, você vai fazer três vezes. Cada posição você faz três vezes. Aí depois, na segunda semana, você aumenta para mais três. Então, em vez de três, você faz seis vezes, as cinco posições. Na terceira semana, você acrescenta mais três. Então, você vai para nove. E aí você vai aumentando. Você vai aumentando cada semana até chegar em 21 vezes. E aí você mantém as 21 vezes. Então, se você fizer isso, gente, eu usei isso quando eu tive um problema sério na cervical, que tem uma das posições que até me dificultava. E assim, eu me curei sem nenhum medicamento. Até hoje, eu nem fui para médico mais. Apenas fiz uma tomografia, vi que eu tinha um problema que era cirúrgico. E uma das estratégias que eu usei para me curar foi exatamente os ritos tibetanos. Então, os chakras são esses centros energéticos que nós podemos alinhá-los através dos ritos tibetanos, podendo alinhá-los através de meditações. Eu tenho uma meditação dos chakras também, onde você faz a limpeza. Eu faço uma limpeza imaginária de cada chakras, onde você libera a sujeira energética que está impregnando esses campos energéticos, e você nutre, né? E você luta. Então, tem mantras. No consultório Quântico, que é um outro programa meu, nós temos um mantra também para cada chakra, onde a gente vai fazendo a limpeza. Eu recomendo para vocês... Esses exercícios rejuvenescem, com certeza, Maria Renan. Então, eu recomendo para vocês, eu recomendo para vocês demais aí os ritos tibetanos. Recomendo a meditação, atividade física, enfim, liberar o perdão, a compaixão, tudo isso vai fazendo esse detox emocional e esse detox espiritual.